Oi pessoal! Sim, bora arrumar a família Peppa Pig pra festa junina! É isso aí! Quem vai ser o primeiro? Papai Pig, claro! Vamos então fazer uma calça bem caipira pra ele, bem bonita? Vamos sim! Ele vai ser, sabe quem pessoal? Ele vai ser o noivo! Então a gente tem que deixar o Papai Pig bem bonito! Bora começar a fazer o paletó do Papai Pig? Então vambora! Vamos fazer com uma cor meio preta, né? De um lado. E do outro lado também vamos fazer de outra cor, né? Deixar ele bem caipira. Quem será que vocês acham que vai ser a noiva dele? Hummm! Quem, quem, quem? Só pode ser a Mamãe Pig, não é mesmo? Então vamos lá! Olha como tá ficando bonito o terno dele, gente! Vamos lá! Agora vamos começar a fazer a cor verde do terno do Papai Pig! Que noivo bonito ele vai ficar, hein? Muito legal! Vamos cortar, né? Pra deixar tudo do mesmo tamanho! Olha só que bonito que ele tá ficando, Papai Pig! E agora? O que que vamos fazer? Ah! Vamos fazer uma gravata borboleta pra ele! Olha só que legal! Ah, sim! Vamos colocar vários pedaços de paninho, né? Recortados no seu paletó! Olha só que caipira legal que tá ficando! Esse Papai Pig, hein? Vai ficar um noivo muito bonito! E agora? O que que vamos começar a fazer aí, pessoal? O que que tá faltando na roupa do Papai Pig? Ah! Já sei! É o chapéu! Bora fazer o chapéu de palha pra ele! Vamos fazer agora a parte de cima do chapéu, não é mesmo? Muito bem! Agora é só levantar aqui... Olha só que legal! Tá ficando o chapéu de palha! Vamos enfrentar com uns pedacinhos aqui de pano pra ficar bem caipira! Nossa, Papai Pig, como você tá bonito! Sua roupa ficou demais! Obrigada! Eu sou o noivo mais bonito de toda a festa junina! Muito bem! Agora vamos fazer um vestido de noiva para a Mamãe Pig, não é mesmo? Ela será a noiva e o Papai Pig o noivo! Então vamos fazer um vestido bem legal pra você! Que tal agora colocar umas bolinhas? Esse vestido também tem que ficar de caipira, não é mesmo, Mamãe Pig? Olha só que colorido que tá ficando! Bem legal! Muitas e muitas bolinhas coloridas! Mais uma aqui... Outra aqui... Muito bem! O que será que a gente vai começar a fazer agora? Ah! É o véu! O véu da noiva! Olha só que legal! Vamos colocar aqui, Mamãe Pig! Você vai ficar muito bonita! Vamos fazer uns detalhes aqui de lacinho? Ah! Ficou mais bonito, hein? Um vermelho e outro verde! Vai ficar bem legal! Bom, uma noiva também não é sem... Um buquê! Um buquê de flores! Vamos fazer um buquê de flores vermelhas pra você, hein? Mamãe Pig! Vamos colocando aqui as bolinhas... E vamos colocar umas folhinhas verdes, não é mesmo? Tá ficando bem bonito esse buquê! Pronto, Mamãe Pig! Nossa! Você tá muito bonita, Mamãe Pig de noiva! Eu adorei o meu vestido! Muito obrigada! Agora eu, 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 eu! Claro, Peppa Pig! Vamos fazer o seu vestido! Vamos fazer ele na cor vermelha! Que é a cor do seu vestido que você mais gosta, não é verdade? Então, vamos ajeitar ele aqui... Vamos pegar um pouquinho de tinta branca... Pra poder fazer o xadrez do vestido... Afinal, você vai virar uma caipirinha! Muito bonita! Vamos fazer o xadrez... Bem legal, hein? Que tá ficando esse vestido! Vamos usar um pouquinho de amarelo também... Que linda você tá ficando, Peppa Pig! Eu tô adorando esse teu vestido xadrez! Tá muito lindo! Muito bem, pessoal! O que vamos começar a fazer agora? Ah, eu acho que eu já sei! Vamos fazer... Atenção! Vamos fazer umas tranças pra Peppa Pig! Nossa, acho que ela vai ficar muito bonita de trança, hein? O que vocês acham? E vamos fazer umas tranças amarelas! Que legal! Vamos prender aqui... E agora, como mágica... Apareça outra trança! Plim! Que legal, pessoal! Vamos colocar nelas tranças! Olha só que bonita que ela tá ficando! E o que tá faltando agora pra ela? Isso! O chapéu de palha! Vamos fazer um chapéu de palha bem legal pra ela! Vamos colocar aqui... E agora, fazer a parte de cima, não é mesmo? Aí! Vamos levantar pra ficar o chapéu de palha bem bonito... E dar um acabamento em vermelho... Pra combinar com o seu vestido, não é mesmo, Peppa Pig? Nossa, você tá muito linda, Peppa Pig! Eu adorei as minhas trancinhas! E agora, quem só que tá faltando? Você mesmo, George! Vamos fazer, então, uma fantasia bem legal pra você, hein? Você vai ficar um caipirinha muito lindo! Vamos fazer a tua camisa na cor azul! Pra combinar com você, não é mesmo? Vamos fazer a parte de trás... E agora, usar um pouquinho de tinta branca... Pra poder fazer o xadrez da tua camisa! Eu tô usando um palitinho! Olha só que bonito que você tá ficando, George! Nossa, eu tô adorando essa tua camisa! Agora, vamos colocar uns pedaços de tecido, não é mesmo? Pra ficar um caipirinha muito bonito! Ah, sim! Agora o seu chapéu, não é mesmo, George? Não podia faltar o seu chapéu de palha! Que legal! Você tá muito bonito, George! Olha só que legal que ficou essa roupa! Nossa, a minha roupa ficou muito legal! Pula a fogueira! Bora, pessoal, pula a fogueira! Muito bem, George! Você foi o primeiro e conseguiu! Que legal! Vai lá, Peppa Pig! Pula essa fogueira! Parabéns! Você conseguiu também! Que legal! E agora, mamãe Pig? Vambora! É com você! Uhul! Conseguiu também! Parabéns! Quem tá faltando? Só você mesmo! Não é, Papai Pig? Quero ver você dar aquele pulo! Bem bacana! Vamos que vamos, Papai Pig! Vai lá! É sua vez! Ai! Ai, 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 ai! Queimou o bumbum! Ah, não! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Assista a mais um vídeo tão divertido como este! É só clicar em uma das fotos! E obrigada por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!